Música Artilheiro Charles, grande Charles Charles, passa pra gente um pouco do seu currículo Pra galera saber onde você jogou, onde você atuou Bom, eu comecei, minha base foi no Mesquita Aí eu ganhei alguns campeonatos, fui artilheiro Depois eu viajei pra Campinas Onde eu joguei três meses lá no Guarani de Campinas Princesa, lá Brincos da Princesa Aí voltei pro Rio, depois de três meses E chegando aqui eu me profissionalizei Fui a profissional, disputei a terceira divisão Pela União de Marechal Aí onde eu consegui ser vice-artilheiro Não é grande coisa, mas pelo clube que eu tava Não grande expressão, mas consegui ser vice-artilheiro E aí eu comecei Depois do União de Marechal com o Rubro E do Rubro eu cheguei no Uruguai Aí chegando no Uruguai Foi que achei onde eu ia explodir Mas aí empresário pedia muito caro quando tinha proposta Muito alto, os caras achavam que era fora do limite deles Aí desistiram Aí chegou uma época que eu desanimei Desanimei por causa de empresário E agora eu tô voltando Com o Milso aqui Espero que eu esteja agradando Vou continuar trabalhando forte Para que futuramente consiga um clube grande Você já conheceu o trabalho do esportista? Já tinha vindo uma vez? Como é que você conheceu o trabalho? Já tinha vindo uma vez? Aí depois você teve essa pauta? Você falou, deixa eu voltar pro esportista Pra eu pegar um gás novo? Como é que foi? Isso, isso Eu conheci o esportista através do Beto Primeira vez, esportista de Deus Aí quando o Milso e o Beto se separaram Eu tava parado Aí eu fiquei sabendo O Thiaguinho Conceição me chamou Pra voltar a treinar Pra dar essa enginada na carreira E agora eu tô voltando aí Para você, algumas palavras O que significa? Família Minha família é meu alicerce Deus Primordial Religião Evangelho Estuda Não, agora eu tô meio parado Tô dedicando ao esporte, futebol Filhos Filha Filha? É a Eduarda Vitória Ah, é isso aí Charles, parabéns cara Que você seja próspera na sua carreira aí Obrigado E que dê tudo certo pra você A partir desses momentos que você tá treinando forte aí Estamos aí com o Charles aí Mais um papo desportista Filha 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto